É a flota envolvente que mexe com a mente, quem tá presente As novinhas salientes, fica loucão e se joga pra gente Mas não Vai, vai com o bumbum tam-tam, vem com o bumbum tam-tam, vai mexe um bumbum tam-tam, bem desce o bumbum Vai com o bumbum Lê com bumbum Com bumbum Quê bumbum? Vou tremer o bumbum Autenticamente falando O piripo Até Mas ta tipo como Com la vazia É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexe o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Autenticamente falando, o perito, mas tá tipo com o lavazinho Já é, tiaj Já é, tiaj Já é, tiaj